Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal de GC Sem Limites Eu sou o Bruno Akanadim E galera, hoje nós vamos falar de Tokusatsu Nós vamos falar de Hasbro Nós vamos falar de Power Rangers Porque temos aqui a notícia bombástica que saiu essa semana Porque parece que foi revelado o nome, o título da próxima série, próxima temporada inédita de Power Rangers Então galera, a franquia Power Rangers está chegando num momento muito crucial Onde vai ser comemorado 30 anos da saga Power Rangers Temos ali confirmado para o ano que vem o especial de 30 anos Que ainda não temos maiores detalhes Mas vai ser ali um episódio, filme especial Onde será feita a transição, a despedida dessa primeira era dos Power Rangers Para começar uma nova era com histórias inéditas Personagens inéditos totalmente emancipado do Japão Ali da Toei, a Hasbro Ela vai fazer um reboot total na franquia E o especial vai ser meio que ali um Vingadores Ultimato Vai reunir todos os Power Rangers de todas as temporadas E já fazer ali o salto, fazer uma grande batalha final E então começar tudo do zero depois ali Vai ser tipo um crise das infinitas terras dos Power Rangers Mas, enquanto isso não acontece Temos aqui já as primeiras informações da nova temporada de Power Rangers Que vai ser ali depois do Power Rangers Dino Fury Que pelo visto vai se chamar Power Rangers Cosmic Fury Olha só, como o nome já diz Vai ter ali uma temática cósmica, espacial, galáctica E isso me anima muito Porque a minha temporada favorita de Power Rangers É o Galáxia Perdida, né? Mas vamos lá aqui, né? Power Rangers Cosmic Fury É o possível título aí da nova temporada Já já eu comento mais sobre isso Vamos primeiro entrar em detalhes aqui disso Então, galera, vai estar na tela a notícia Notícia vinda diretamente aí do site Anime TV Site que a gente utiliza bastante aqui no canal Como fonte das notícias de desenhos animados, animes Televisão, streaming, em geral Eu vou ler aqui pra vocês já já eu comento mais, hein? Vamos lá aqui Power Rangers Cosmic Fury Possível nome da temporada que celebra 30 anos da franquia Não confundir com o tal especial de 30 anos Que ainda não tem título, não tem trailer Mas a gente já tem alguns detalhes desse especial De acordo com o blog The Power Scoop A próxima temporada dos Power Rangers Se chamará Cosmic Fury E será responsável por celebrar 30 anos da franquia Os 30 anos da franquia Contudo, vale ressaltar que este nome pode ser alterado Durante a produção da temporada Que será gravada na Nova Zelândia No período de 5 a 6 semanas do mês de agosto Então em agosto começam ali as filmagens das gravações Não se sabe em qual série Super Sentai Eles irão se basear Ou sequer se alguma das produções japonesas Será adaptada Pela duração das gravações Esta será uma série curta Podendo conter entre 12 ou 15 episódios Diferente das anteriores Que contavam com 40 capítulos Mais ou menos Divididos em duas temporadas Olha aí, ainda vai ser curto Ainda vai ser parte 1, parte 2 Divididos entre duas temporadas No caso, as séries antigas Desculpe Um especial reunindo antigos personagens Também deve ocorrer Entretanto, não se sabe se o especial Fará parte de Cosmic Fury Ou será algo separado Importante falar que este Trigésima Nessa trigésima temporada Ainda não se trata De uma das séries originais Ainda não se trata De uma das séries originais Que estão sendo desenvolvidas Pela Netflix Possivelmente, esta nova leva De episódios Servirá como uma conclusão Dos Power Rangers Da forma que conhecemos Como eu especulei ali No começo do vídeo, né A produção da plataforma Do Tudum Se trata de um reboot De um reboot E irá recontar Este universo Desde o início Inclusive já possuindo Showrunner Possivelmente A série virá Após o filme Que está sendo desenvolvido O objetivo deste ambitioso Projeto da Hasbro E One Netflix Hasbro Barra E One Barra Netflix É criar um universo Compartilhado De Power Rangers É igual o Marvel Cinematic Universe O UCM O universo cinematográfico Da Marvel A Netflix Ela almeja isso Para os Power Rangers Ela e a Hasbro Power Rangers Cosmic Fury E tem estreia planejada Para 2023 Então é isso aí galera Essa aqui é a notícia Muita informação Né O que eu acho sobre isso Eu acho uma boa Falando da série Em si Power Rangers Cosmic Fury Eu acho uma boa Porque como eu falei A minha temporada Favorita do Power Rangers É o Galáxia Perdida Então é uma temporada Com temática espacial De novo Acho bem maneiro Acho que tem potencial Legal ali E vai ser curto Então não vai ter enrolação Né Isso também é legal 12 a 15 episódios Então vão direto Ao ponto Direto ao ponto mesmo Ainda não está claro Pelo menos para mim Talvez Para os sites Especializados Em Power Rangers Um salve Para o Mega Power Brasil Que eles também fizeram ali Trouxeram essa notícia O Power Rangers Coop E o Mega Power Brasil também Estão fazendo a cobertura Completa lá De Power Rangers Talvez eles Tenham uma ideia melhor Dos planos da Netflix Mas a princípio Pelo que eu entendi A princípio Eu achei Que teríamos o Power Rangers Dino Fury E aí já seria o especial E já o filme Né Às vezes eu me confundo Se o especial E o filme São a mesma coisa Mas a princípio Ano que vem Saberemos Com os 30 anos ali De Power Rangers Teremos lá O especial De 30 anos E então Eu estou muito ansioso Pelo reboot Da franquia Eu acho que tem Muito potencial Agora de Finalmente O Power Rangers Virar a chave Dizer Se despedir Da era clássica E então Entrar numa nova era E sim Finalmente O Power Rangers Ser A sua própria coisa Ele já é Há muito tempo Independente ali Do Super Setai Japonês Apesar de ainda Se basear Mas o Power Rangers Se tornou muito maior Se tornou Sua própria força Então Vamos ver aí O Power Rangers No seu verdadeiro potencial Ou não Vai que a Netflix Ela se enrola Ali E não fica legal Né Mas e vocês Galera O que vocês acharam Dessa notícia Estão aí Ansios Gostaram aí Do nome Power Rangers Cosmo Fury Como está a expectativa De vocês Para essa série Para o especial De 30 anos E para o reboot Que a Netflix Está fazendo Vocês acham que a Netflix Vai mandar bem Ali Tem potencial Do Power Rangers Ir para o próximo nível Ou não Preferir o Power Rangers Do jeito que sempre foi Ali Metade filmado Pelos americanos E metade ali As cenas Dos Super Setai Japonês É O que vocês acham Disso daí No mais É isso Galera Deixa o like No vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito No nosso canal Seja membro Se você gosta Muito do canal Quer virar aí Um patrocinador Ou patrocinadora Apoiador Do nosso canal Então Botão de seja membro Aí embaixo E continue nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre Power Rangers Tokusatsu Super Sentai Hasbro E One Netflix Toei Cosmo Fury E muito mais Aqui no nosso canal Nerdismo é Limite E falou galera Asando Tao Asado E as dedicação Obrigado.